O pecado é uma gaiola Impotente, o pecado aborrece Os que vivem fielmente O Espírito Santo consola o viver do fiel crente Com grande veracidade Se cumprem as profecias A Bíblia é a verdade Que conforta e dá a paz Os que vivem em santidade E não olham para trás Vão viver na eternidade Livres da condenação Eu que fui o prisioneiro Da gaiola da ilusão Hoje também sou herdeiro Da eterna salvação Não sou mais um aventureiro Foi liberto da prisão Pelo sangue do cordeiro Que me deu a salvação Se você também, meu amigo Quer ser livre dessa prisão Quer ser livre do perigo Da eterna condenação Deixe de viver ao léu Hoje levante a mão Aceite a Jesus Cristo E terás a salvação E terá a salvação E terá a salvação Deixe de viver ao léu E terá a salvação Está olhando para trás É isso Deixe de viver ao léu Eu peguei a minha viola pra louvar ao rei Onde eu estiver, onde eu pôr os pés eu louvarei Eu vou à cidade ou até mesmo lá no sertão Deus me escolheu, então vou cumprir a minha missão Eu não vou me calar Enquanto eu ponteio a viola, Deus daremos honra e glória Com esta viola louco de corpo, alma e coração E com ela eu dedico ao eterno Deus minha adoração Com uma viola, um bueto perfeito e um violão Vamos adorar e Deus vai derramar da tua unção Eu não vou me calar Um dia eu quero estar no céu Louvando ao Deus, justo e fiel Com a minha voz e minha viola eu quero louvar Viola que eu repico só para o meu Deus adorar Irei entoar belas melodias para o meu Senhor Só Ele merece todo poder, glória e louvor Eu não vou me calar Com esta viola abençoada, louva ao Senhor Na minha caminhada Eu não vou me calar Eu sou um vaso de barro e não quero ser de ouro Virtude e unção de Deus é o meu maior tesouro Vaso de barro é simples, sempre é o mais usado De ouro não quer dureza, esnobando sua beleza Só em lugar destacado Eu sou um vaso de barro e não quero ser de prata Cheio da graça de Deus, isto é o que me basta De prata é muito durão, difícil pra modelar Não amassa, não se quebra, mas muito fácil escorrega Não fica em qualquer lugar Eu sou um vaso de barro e não quero ser de bronze Não é de muita aparência, seu brilho não corresponde Com pouco tempo de uso, logo já se escurece Igual uma noite sem luz, o vaso nada reluz O brilho desaparece Eu sou um vaso de barro e não quero ser de madeira Querer ser vaso de luxo é vaidade e besteia Na pureza e humildade ele usa os que são seus Quando vim dar a jornada, o vaso volta a ser pó O espírito volta a Deus Eu sou um vaso de barro e não quero ser de ouro Virtude e unção de Deus É o meu maior tesouro Vaso de barro é simples, sempre é o mais usado De ouro não quer dureza, esnobando sua beleza Só em lugar destacado Eu sou um vaso de barro e não quero ser de prata Cheio da graça de Deus Isto é o que me basta De prata é muito durão Difícil pra modelar Não amassa, não se quebra Você que está na igreja Fique firme em oração Pra nunca você cair Neste mundo, meu irmão Jesus Cristo está conosco Basta muita oração Vamos levar este barco Até chegar lá em Sião A maré é muito forte Mas nós iremos vencer Sabemos que em Jesus Cristo Está todo o poder Ele está do nosso lado Pra sempre nos socorrer Quando há onda bem forte Ele quem vai defender? Muitos param no caminho Não querem mais prosseguir Mas sabe que Jesus Cristo Muito perto está pra vir Ele está desprevenido O caminho a seguir O caminho é muito largo Lá no céu não vai subir Se está nesta condição Escute o que eu vou falar Somente o Senhor Jesus É que pode nos salvar Esqueça este mundo ingrato A nada tu vai levar Tu seguindo a Jesus Lá em Sião tu vai morar Mais forte que uma bazuca Do que um tiro de escopeta É minha 66 Bíblia de capa preta Nela eu estou seguro Nela eu tenho confiança Irmã de suas promessas O meu barco não balança Ela é minha companheira Nos momentos de aflição Nela eu encontro guarida E paz pro meu coração Nela eu me aconselho Encontro sabedoria Ela é meu escudo forte É a luz que ilumina Pra não dar um passo em falso Na estrada desta vida Através da Santa Bíblia Houve muitas conversões Já transformou o assassino Em honesto cidadão Quem amava o pecado Hoje vive em santidade Pois nela encontrou a vida O caminho e a verdade Ela é minha companheira Nos momentos de aflição Nela eu encontro guarida E paz pro meu coração Nela eu me aconselho Encontro sabedoria Ela é meu escudo forte É a luz que ilumina Pra não dar um passo em falso Na estrada desta vida Tem muitos que já tentaram Distorcer seus mandamentos Mas sobre os falsos profetas Ela traz ensinamento Nela não existe falha Nem sombra de variação Passará o céu e a terra Mas suas palavras não passarão Ela é minha companheira Nos momentos de aflição Nela eu encontro guarida E paz pro meu coração Nela eu me aconselho Encontro sabedoria Ela é meu escudo forte É a luz que ilumina Pra não dar um passo em falso Na estrada desta vida Bíblia é a espada que corta Também o azeite que cura Mas corta só o pecado E deixa sua alma pura Guardando seus mandamentos Dentro do seu coração Você será abençoado As missões te seguirão Ela é minha companheira Nos momentos de aflição Nela eu encontro guarida E paz pro meu coração Nela eu me aconselho Encontro sabedoria Ela é meu escudo forte É a luz que ilumina Pra não dar um passo em falso Na estrada desta vida Andando na cidade Numa igreja eu vi louvar Uma melodia Uma melodia que me fez chorar Entrei e cantei Junto a multidão Esta linda canção Glória, glória, aleluia Glória, aleluia, meu Jesus Glória, 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 meu Jesus E assim foi toda noite Em vigília, em vigília, em vigília E em vigília e oração O fogo caiu O fogo caiu Na congregação Cantei e orei Cheio da unção Esta linda canção Glória, glória, aleluia Glória, aleluia, meu Jesus Glória, glória, aleluia, glória, meu Jesus E assim foi toda noite Em vigília e oração O fogo caiu Na congregação Cantei e oração Cheio da unção Esta linda canção Glória, glória, aleluia Glória, aleluia, meu Jesus Glória, glória, aleluia Glória, meu Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia, glória, meu Jesus Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus Glória, glória, aleluia, glória, meu Jesus Eu vou falar de um Deus tremendo que está aqui E diante dos seus olhos ninguém pode se esconder Tenho certeza que sua glória está descendo aqui Hoje é o dia que Jesus vai derramar poder Quem sabe hoje você está apagado Por muitas coisas que na vida aconteceu O inimigo quer ver você derrotado Mas a vitória nossa é do povo de Deus Receba aí, receba, receba irmão A batalha só se vence com jejum e oração Receba aí, receba irmão A batalha só se vence com jejum e oração Eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Disseram para mim que eu não iria conseguir Que muitos como eu existiam por aí Que todos os meus sonhos não iriam dar em nada Mas eles não me viram orando nas madrugadas Me julgam na aparência, no jeito de falar Me julgam até mesmo no meu jeito de andar Mas eu não me preocupo com o que o povo vai dizer O importante é que Jesus está me enchendo de poder Receba aí, receba, receba irmão A batalha só se vence com jejum e oração Receba aí, receba irmão A batalha só se vence com jejum e oração Eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Está aqui, está aqui o general de guerra Está aqui aquele que nunca perdeu a guerra Aquele que não falha, aquele que não erra Seu nome é, seu nome é Jeová, bom, Deus Senhor Jeová, Jirem, Deus Provedor Jeová, Missi é a minha bandeira Jeová, Samar está aqui nessa igreja Receba aí, receba, receba irmão A batalha só se vence com jejum e oração Receba aí, receba irmão A batalha só se vence com jejum e oração Oh, eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Receba aí, receba, receba irmão A batalha só se vence com jejum e oração Receba aí, receba irmão A batalha só se vence com jejum e oração Oh, eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Oh, eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Nesta hora a terra tremia e ninguém vai tomar Nesta hora a terra tremia e o povo corria Morria Jesus Ah, foi Deus quem deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus quem teve minha vitória e ninguém vai tomar